Recentemente tivemos não apenas a confirmação de que Adam Warlock realmente estará em Guardiões da Galáxia Vol. 3, como a Marvel também revelou o seu intérprete, o ator Will Poulter. O personagem havia sido citado em uma das cenas pós-créditos do segundo filme dos Guardiões, mas sua aparição no novo filme ainda era incerta. Como um dos personagens mais poderosos e icônicos da Marvel, sua chegada levanta várias possibilidades para o universo cinematográfico em expansão, especialmente em seu aspecto cósmico. Claro, fica a dúvida a respeito de como ele vai ser explorado, considerando que nos quadrinhos suas interações com Thanos são muito definidoras do personagem, como vocês verão no vídeo de hoje, que traz 10 fatos sobre Adam Warlock. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações redes sociais, porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Além disso, caso você queira interagir comigo, eu peço que me siga lá no Twitter, o meu Twitter é o arroba muriloverso. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. O ser cósmico que viria a ser conhecido como Adam Warlock foi criado pela lendária dupla Stan Lee e Jack Kirby. Inicialmente apresentado simplesmente como ele, o personagem apareceu pela primeira vez em Fantastic Four 66 e 67, de 1967, como um experimento de dominação mundial que deu errado. Como um ser criado artificialmente, ele foi ideia de um grupo de cientistas malucos conhecidos como Enclave. Seu objetivo era criar o ser humano perfeito como modelo para uma nova raça suprema que um dia governaria a Terra. Mas após emergir de seu casulo, ele imediatamente sente os planos malignos e a corrupção de seus criadores e destrói todo o complexo, não sem antes declarar um monólogo sobre o quanto ele está acima de todos os seres vivos. Após a destruição do laboratório, ele parte para o espaço em busca de propósito. 1 – Marvel Premiere 1 Após um breve encontro com Thor, ele ficou desaparecido do universo Marvel por um tempo, até que em Marvel Premiere 1, de 1972, o personagem foi trazido de volta pelo escritor Roy Thomas e o desenhista Gil Kane. A dupla criativa renovou significativamente o personagem, tornando ele um super humano messiânico alegórico com habilidades cósmicas que também é capaz de gerar um casulo para se regenerar. Roy Thomas era um grande fã do popular musical hippie Jesus Christ Superstar e queria trazer essa história para os quadrinhos em um contexto super-heróico. Assim, ele, que logo receberia o nome de Adam Warlock, seria transformado no Super Jesus da Marvel. E havia momentos em que essa intenção dos escritores em fazer referência entre Warlock e Jesus Cristo ficava bem gritante, como você vai ver daqui a pouco. 2 – Marvel Quando ele era revolucionário para Contra-Terra, ele recebe o aviso que, para o povo daquele planeta, ele será conhecido como Warlock, ou seja, bruxo. Ao cair finalmente na Contra-Terra, ele é encontrado por um grupo de adolescentes, David, Jason, Eddie e Ellie, e diz não ter nome, mas fala sobre a profecia de ser conhecido como um bruxo. Já que Ellie achava que Warlock soava como um sobrenome, ela optou por chamá-lo assim, com o acréscimo do primeiro nome Adam. É durante seu período na Contra-Terra que as referências a Jesus Cristo ficam ainda mais gritantes. Warlock é recebido como uma figura messiânica, é traído quando uma figura política faz com que o povo escolha a sua morte, é crucificado para redimir os pecados da humanidade enquanto grita para o auto-evolucionário, por que me abandonaste? Ressuscita, após alguns dias, e ascende aos céus, prometendo que sempre estará nos corações dos que creem nele. Se ainda não tinha ficado suficientemente claro que ele era um Super Jesus antes, aqui a Marvel conseguiu. 2 – A Joia da Alma Nos quadrinhos, a Joia da Alma é algo fortemente entrelaçado com a história de Adam Warlock. Quando o auto-evolucionário criou a Contra-Terra, ele o fez usando as Joias do Infinito e quando enviou o Warlock para lá, deu ao Super Ser a Joia da Alma para ajudá-lo em sua missão de proteger o planeta da ameaça do Homem-Fera. A Joia da Alma fornece o poder de controlar a realidade, especificamente permitindo que seu usuário manipule as almas de todos no universo, vivos ou mortos. Ostentando a Joia na testa, Warlock a usou para aumentar seus poderes na Contra-Terra. Desde então, tem sido uma característica definidora de seu personagem e permaneceu com ele durante a maior parte de sua carreira nos quadrinhos. 2 – Warlock Ok, o Warlock foi crucificado, morreu e depois ressuscitou. E parou por aí, certo? Na verdade, não. Infelizmente para ele, Adam Warlock praticamente morre em todas as histórias em que participa. Sua primeira morte ocorre durante a primeira grande batalha envolvendo as Joias do Infinito, quando Thanos rouba a Joia da Alma, assim como todas as outras, em uma tentativa de destruir todas as estrelas do universo para a Senhora Morte. No processo, Thanos também destrói Warlock. Felizmente, seu espírito acaba sobrevivendo dentro do Mundo das Almas, uma dimensão localizada dentro da Joia da Alma. Ele então faz um breve retorno triunfante para derrotar Thanos antes de finalmente retornar ao Mundo das Almas para passar seus dias como um fantasma dentro de uma rocha espacial. Isso até que ele ressuscite mais uma vez, e então morra novamente, e então ressuscite de novo. Parece um ciclo que ele simplesmente não consegue romper. 2 – O maior inimigo de Adam Warlock é ele mesmo, da forma mais literal possível. Alguns anos no futuro, Adam é sequestrado pelo Intermediário, uma força de equilíbrio entre a Ordem e o caos. O Intermediário transporta ao Warlock 5 mil anos ao passado e tenta moldá-lo em um campeão como uma força de contra-ataque à natureza destrutiva de Thanos. Em vez disso, Adam enlouquece, muda seu nome para Magos, forma um império religioso chamado de Igreja da Verdade Universal e começa a conquistar a galáxia, exigindo que todos o adorem ou morram. 3 – Quando a linha do tempo de Magos paradoxalmente alcança a de Adam dos dias atuais, esse último busca por fim a tirania de seu eu futuro. Ajudado por Peep, Gamora e até mesmo Thanos, Adam decide que a única maneira de acabar com o reinado de Magos é acabando consigo mesmo. Então, Warlock viaja para o futuro antes de ser levado pelo Intermediário e basicamente acaba com a sua própria vida. Talvez você esteja se questionando nesse momento por que a versão maligna de Adam Warlock tem um afro, não sei. 3 – Após anos morto de boa por aí como um espírito interdimensional, Warlock voltou mais uma vez para lutar contra Thanos, que havia sido ressuscitado pela Senhora Morte. Em troca, o Titã Louco coletou as Joias do Infinito em uma luva de poder épica que ele apelidou de Manopla do Infinito, e com um estalar de dedos apagou metade do universo. O grande revival de Adam Warlock veio pelas mãos do grande arquiteto do universo cósmico da Marvel nos anos 80, Jim Starlin, o criador de Thanos. Dessa vez, Starlin trouxe Warlock liderando um grupo dos heróis mais poderosos da Terra na batalha contra Thanos, cujo excesso de confiança acaba sendo sua ruína. A saga termina quando a Manopla do Infinito chega às mãos de Adam Warlock e ele se transforma basicamente em um deus, pondo fim ao conflito. 4 – Parágona Após sua derrota inicial, o Enclave fez uma segunda tentativa de desenvolver o humano perfeito, com uma versão feminina chamada Parágona. Porém, assim como Adam, Parágona rejeita os planos malignos do Enclave, os destrói e voa para encontrar um propósito. Ela finalmente fica sabendo da existência de Adam, decide que é seu destino acasalar com ele e muda seu nome para Ela, apenas para descobrir tristemente que ele está morto. No entanto, mesmo quando Adam mais tarde ressuscita, ele rejeita seus avanços. Ela também acabou ficando conhecida mais tarde pelos nomes Kismet e Ayesha. Esse último, inclusive, foi usado quando a personagem foi adaptada para o universo cinematográfico Marvel em Guardiões da Galáxia Vol. 2. Lá, Ayesha é a alta sacerdotisa adorada de um povo geneticamente perfeito chamado de Sovereign. 5 – Adam Warlock Durante a saga Aniquilação à Conquista, de 2007, Adam Warlock foi mais uma vez revivido para ajudar a cumprir seu papel como o profetizado salvador do Império Kree. Sim, ele estava morto novamente na ocasião, o que não deveria ser uma surpresa para você nesse ponto. Warlock consegue salvar a galáxia, dessa vez auxiliado por um grupo de desajustados, incluindo o Senhor das Estrelas, Rocket Raccoon, Drax, Phylavel, Gamora, Mantis e Groot. E isso lhe mostrou a necessidade óbvia de uma equipe para lidar com ameaças de nível galáctico. Assim, foi formada a equipe moderna dos Guardiões da Galáxia. 6 – Adam Warlock Depois de Desafio Infinito, as coisas ficaram estranhas para Adam Warlock. Ele desiste da divindade, dispersa as joias do infinito, enlouquece e manifesta fisicamente seus pensamentos maus e bons como um novo magos em uma entidade chamada deusa, o Homem Fera retorna e a Guerra Infinita irrompe, liderada por um novo magos usando a manopla do infinito. É muita informação. Ainda mais bizarro, em quase todos esses eventos, Adam contou com a ajuda de seu inimigo jurado, o Thanos, e essa proximidade dos dois, sempre no centro de conflitos, acabou criando uma amizade. Quando a deusa tenta destruir todos os seres vivos existentes, Thanos até mesmo desempenha um importante papel em salvar o universo, usando a joia da alma que lhe foi confiada por Warlock. Mais recentemente, em Revelação Infinita, eles embarcaram em uma bizarra viagem intergaláctica através do espaço e do tempo para destruir versões alternativas um do outro a fim de se protegerem, porque é para isso que servem os amigos. Por incrível que pareça, Thanos até chega a externar que Warlock realmente é o seu único amigo. Tchau. Tchau.